Olá, olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim, que estejam todos bem. Eu sou a professora Karina do Sei Palavra Cantada, do Instituto Anjos Solidários, do MG1B. E hoje, a Pro trouxe mais uma vivência legal para apresentar para vocês. Hoje é dia de cantar e dançar, é dia de musicalização. Então, vamos lá, crianças! Vamos nos divertir! Bebê-baleia! 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 Procurou a sua mãe e irmã! De ser a mamãe baleia sem fio. Mamãe baleia! Mamãe baleia! Mamãe baleia! Mamãe baleia! Mamãe baleia procurou, o seu esposo não encontrou. Onde será, papai baleia sem fio? Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia procurou, o seu papai não encontrou. Onde será, papai baleia sem fio? Papai baleia sem fio. Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia! Papai baleia procurou, a sua esposa não encontrou. Onde será, papai baleia sem fio? Papai baleia! Vovó baleia Vovó baleia Vovó baleia Vovó baleia Onde será que seu netinho se enviou? Bebê baleia Bebê baleia Bebê baleia Bebê baleia Bebê baleia Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma No chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, beber Mamadeira Lava uma mão Lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Da torneira Água uma mão, água outra Água uma, água outra Água uma, quarta, quinta e sexta-feira Mão lava outra, lava uma 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 mão Lava outra, lava uma No chão de areia a tarde inteira Mamadeira Lava uma mão, lava outra Lava uma mão, lava outra Lava uma Com a sujeira Da torneira Água outra, água uma Água outra, água uma Quarta, quinta e sexta-feira Na beira da fia, tanto fica passeando Banheira Água uma, mão 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 Lava uma Lava outra Lava uma mão Cadê Clarice? Quero saber Ou foi fazer bagunça Ou foi se esconder Cadê Clarice? Quero saber Ou foi fazer bagunça Ou foi se esconder Cadê Clarice? Cadê Clarice? Quero saber Ou foi fazer bagunça Ou foi se esconder Cadê Clarice? Cadê Clarice? Quero saber Ou foi fazer bagunça Ou foi se esconder Cadê Clarice? Cadê Clarice? Cadê Clarice? Será que fazer bagunça, ou foi se esconder? Cadê Clarice? Quero saber, ou foi fazer bagunça, ou foi se esconder? Cadê Clarice? Clarice, Clarice, eu te disse, Clarice, eu te disse, Clarice, eu te disse, Clarice, eu te disse. Gostaram, crianças, das nossas músicas de hoje? A Pro espera que sim. Tchauzinho, um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!